E ae, deixa eu te explicar, só me acompanha Aquecimento do rossinho Morim O leite Morim Morim Aquecimento do Rossini Morim Jucano 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 Fai Rossi Aquecimento do Roussinho Aquecimento do Roussinho Paz Roussim, manda pra eu Aquecimento do Roussinho E aê, deixa eu te explicar Só me acompanha Manegi Aquecimento do Roussinho Aquecimento do Rocinho Pai Rocinho vai na praia Aquecimento do Rocinho